Cuidar dos espaços públicos é direito e dever de todos. Pensando nisso, a Prefeitura iniciou o programa de Zeladoria Comunitária, uma parceria entre o Poder Público e as associações de moradores para que os serviços mais urgentes possam ser executados dentro dos próprios bairros. Por meio do programa, as associações dos núcleos urbanos isolados, que são aquelas áreas mais afastadas do centro, recebem um repasse financeiro e ganham mais autonomia para a execução de serviços como poda de árvores, reparo de pequenos buracos, manutenção de parques, corte de mato, entre outros. Estamos aqui no bairro de Atene, justamente com o vereador José, que fica com a líder Márcia aqui, para acompanhar o início do projeto de Zeladoria, um dos programas mais importantes, que é onde a gente quer que a sociedade cuide do seu bairro, não é isso? Exatamente, Luciano. E sabe o que é mais importante, Luciano? É a geração de renda. Nós temos aqui com pessoas que moram no distrito e estão trabalhando em prol das melhorias do nosso distrito. Gostaria de ressaltar o pertencimento que acaba tendo a comunidade, né? É a gente cuidando da gente. É o bairro Atenes, o Lago Azul, Itaissaba, que está sendo contemplado, para que realmente tenha uma qualidade, né? Tem novidades, tá? Vai começar a reforma da quadra logo, logo. E também lá no Lago Azul, nós vamos estar trocando aquele campinho de areia para uma quadra totalmente nova. A área de lazer aqui da estância Lago Azul é um dos locais mais frequentados dos moradores. E com o projeto de Zeladoria, o espaço permanece assim, sempre limpo e bem cuidado. Eu tenho frequentado aqui há mais ou menos um mês que eu estou fazendo exercício, porque eu e meu filho a gente precisa fazer caminhada. E assim, eu venho, eu vejo que aqui esses aparelhos aqui são bem, tem boa manutenção. Aliás, uma realização para mim poder fazer exercício aqui. Eu gosto de correr, brincar, que balanço, só. E todo dia cedo eu posso caminhar aqui e a gente vai fazer as paredes ali. Atualmente, o programa está sendo realizado nos bairros de Artemis, Santana, Santa Olímpia e Tanquinho. Mas ao todo, 14 núcleos urbanos isolados podem ser beneficiados. Já começou a fazer pequenos reparos de tapa-buraco, já teve pintura de guia. E é isso mesmo, corte de mato, é isso. O projeto de Zeladoria é essa a intenção, né? E, inclusive, eles estão contratando as pessoas que moram aqui no bairro. Então, além de estar trazendo bem feitoria para o bairro, eles estão também gerando renda. Isso é muito importante. Lançamos a Zeladoria Comunitária no dia 17 de janeiro. Estamos aqui praticamente há dois meses depois, vendo que está tudo dando certo.